Olá pessoal do YouTube, tudo bom? Meu nome é Elcio, meu canal Elcio Play 10. O tema de hoje que eu gostaria de abordar é a respeito do comércio de mundo geral. Bem, a gente sabe que hoje o mercado, a maioria dos comércios estão funcionando online, mas eu vou te dar uma opinião, não sei se está certa ou errada, mas eu acredito que a partir de agora vai surgir um novo sistema de comercialização de muitos produtos, não sei se eu estou certo ou errado. Eu gostaria que você desse a sua opinião. Eu acredito que vai ser um sistema híbrido entre o comércio de lojas físicas e o comércio online. A gente vê hoje que, apesar de vários meses, muitos comércios estarem fechados por causa do vírus, mas aqueles que dizem que a partir só de agora segue somente o mercado online funcionando, se fosse dessa maneira, a maioria dos comerciantes hoje já nem precisariam mais ter a sua loja física. Muitos já estão falidos, então a minha opinião, eu acho que seria um sistema híbrido entre o mercado online e o mercado em lojas físicas. A verdade é que hoje existem muitas pessoas que acabam discutindo as várias soluções para tudo isso, mas o que a gente vê é a realidade, é completamente diferente. Hoje eu vejo que o sistema híbrido, somente o online, não funciona aqui no Brasil. Não sei, não posso te dizer que estejam funcionando plenamente em outros, para todos os tipos de produtos, mas a experiência que tive recentemente fazendo uma compra online para o supermercado não foi uma compra que eu posso dizer que foi muito boa, e eram faltando muitos produtos, e eu acho que a maioria das pessoas ainda hoje não estão preparadas para fazer essas compras somente online. Porque se você vai ao supermercado, por exemplo, você pode comparar vários produtos e várias marcas, pesos, então eu acredito que de modo geral, dependendo do produto, a maioria das pessoas ainda continuarão fazendo suas compras em lojas físicas. Não 100% online, como muitas pessoas acabam aprendendo. Bom, essa é a minha opinião, gostaria que você também deixasse a sua. Se você gostou, deixa um like, inscreva-se no meu canal, ok? Muito obrigado!